Gente, me desculpa Sem querer tirei desse leque Ah, ó Próximo Ó, ó Patins dela A fronça patinando Deixa eu maluco Vocês já sabem Ah, ah Ah, 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 ah Cereia Cereia, cereia É um vídeo Legal Vamos, vocês vão ficar na mochilinha E vamos lá brincar Tô pegando as bolsas Amiga, amiga O que você tá fazendo aqui? Não, tô pegando as bolsas Não, tô pegando as bolsas Tô pegando as bolsas Não, cadê? Tô pegando as bolsas Cadê? Amiga, amiga, amiga Tá, 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 tá Meu Deus É muito chata, né, mãe? É chata Você que é chata Você que é chata Filhas Filhas Vou abrir a porta Tô pegando as bolsas Que que tá acontecendo aqui? Olha a galerinha Ai, minhas filhas tão brigando Só pra que a gente mora na rua Meu Deus Filhas O que tá acontecendo aqui Que eu tô vendo Hein? Maria doida e lida Mãe, é porque ela tá me chamando de feia Ela que tá me chamando de feia, mãe Ai filha, eu vou embora Adei Morri, eu morri Eu morri Eu morri, eu morri, morri Morri, 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 morri Mãe Ai, bom Eu tô patinando Tô patinando É, a Fruzzy tá patinando, gente Uhul Uhul Sala 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 daqui Sala daqui Meu Deus, gente, isso é tão burro Sala daqui Sala Sala na minha casa Sala Sala dessa casa Está brava Lá Se eu vim sai, para dos meus passos Sai do meu... Tira a cabeça Tira a cabeça Ó, ó como ela é fácil de montar Ó Vem desse burro aqui, ó Vem aqui Agora vamos lá, vamos fazer a luta de garras Pa, 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 pa Fruzzy tá patinando Morto Eu morri Eu me lixo, meus passos Eu me lixo, meus passos Sala? Come aí. Come aí. Mê cá! Não, é só dar isso para mim, Megan. Olá, sou o Tiger. Faz as malas. Está na hora de começarmos uma aventura juntos. Molha. Molha, 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 molha. Um. Usa as fetas e escolhe um jogo. Depois, carrega no botão do Tiger. Vamos aprender os números. Nível dois. Desligado. Nível um. Usa as fetas e escolhe um jogo. Depois, carrega no botão do Tiger. Vamos aprender os números. Usa as fetas e escolhe um jogo. Depois, carrega no botão do Tiger. Usa as fetas e escolhe um jogo. Depois, carrega no botão do Tiger. Usa as fetas e escolhe um jogo. Depois, carrega no botão do Tiger. Usa as fetas e escolhe um jogo. Usa as fetas e escolhe um jogo. Depois, carrega no botão do Tiger. Carrega no botão do Tiger. Ainda estás? Sim. Não. Não estou. Não estou agora. Estou bebendo água. Carrega no botão do Tiger. É a minha comida. Gente, vou louco. Está com fome? Mãe, cadê a minha comida? Cadê a minha comida do Tiger. Vou esquentar aqui no cedo. Grava aí. Grava não. Dá um pause. Já gravei. Dá um pause. Está te perdendo? Dá um pause. Não está. Deixa eu ver. Está nenhuma ainda. Está carregando. Deixa eu ver. Está carregando. Eu sei te mostrar. Já carregou. Não é assim que é. Deixa eu te mostrar o vídeo. Olha. Olha.